Ainda me lembro do nosso começo E tu serás sempre aquela mulher que eu irei amar Porque tu és a minha vida, minha loucura, minha tentação Serás sempre a minha diva, que eu amo com ternura e paixão Porque tu és a minha vida, a minha dama, a minha tentação A tua luz me ilumina, a minha mente, a minha alma e o coração És o amor da minha vida Tu estás sempre no meu pensamento, és muito mais que um simples momento Tu és o sol que ilumina o meu dia, o meu sorriso, a minha alegria Tu és aquela que invade os meus sonhos, todas as noites com teus olhos risonhos E tu serás sempre aquela mulher que eu irei amar Porque tu és a minha vida, minha loucura, minha tentação Serás sempre a minha diva, que eu amo com ternura e paixão Porque tu és a minha vida, a minha dama, a minha tentação A tua luz me ilumina, a minha mente, a minha alma e o coração És o amor da minha vida Ainda me lembro do nosso começo, daquele beijo que eu nunca esqueço Com carinho, paixão e loucura, nosso momento de ternura Tu és aquela que invade os meus sonhos, todas as noites com teus olhos risonhos E tu serás sempre aquela mulher que eu irei amar Porque tu és a minha vida, minha loucura, minha tentação Serás sempre a minha diva, que eu amo com ternura e paixão Porque tu és a minha vida, a minha dama, a minha tentação A tua luz me ilumina, a minha mente, a minha alma e o coração És o amor da minha vida Porque tu és a minha vida, a minha loucura, a minha tentação Serás sempre a minha diva, que eu amo com ternura e paixão Porque tu és a minha vida, a minha dama, a minha tentação A tua luz me ilumina, a minha mente, a minha alma e o coração És o amor da minha vida